Muito bom dia a todos, me chamo Luís Mas, venho da Universidade do Avera Interior e venho-vos aqui apresentar o Evo e alguma proximidade com o Kinect que conseguimos fazer com ela. Então, como já disse, sou licenciado em Engenharia Informática e venho da Universidade do Avera Interior. No ano passado fiquei-se no lugar, a nível emocional, com um outro projeto, com o Evo, o Imagine Cup. E já fui o vencedor do concurso de empreendedorismo, o Inubi, que é um concurso de novas ideias que a Universidade, ou melhor, que um dos alunos podem concluir. O que é que eu vou falar? Eu vou desenquadrar um pouco onde é que o Evo se enquadra, os componentes. Vou falar sobre o sensor Kinect, Kinect STK, alguns diagramas onde vou explicar o funcionamento do Kinect, o nível de hardware, essas coisas todas. No mercado, eu pretendo entrar, por exemplo, assim, e quando eu estou no final com o motorista daquele bicho a andar. Espero não me aguardar o dinheiro. Muito interessante. Não sei se vocês já se perguntaram comigo os presentes motores em Portugal, no mundo em geral. Os produtos, os produtos que eles têm no seu dia-a-dia. Sabem como uma simplicidade com o pessoal torná complicado? É para vocês, não é? É algo banal, pão, pega no carrinho e sempre andarmos. Para nós, que tem alguma limitação motora, é bastante complicado. Vocês sabem, mas existem cerca de 650 milhões de pessoas com ciência no mundo inteiro. Cerca de 1 milhão em Portugal. Ou seja, isto são 65 vezes mais do que a população de Portugal do mundo. Portanto, é um número ainda considerável. Vou mostrar aqui um bocadinho para vocês terem uma noção daquilo que nós passamos e ir às pôr-mas. Espero que diga. Quando o vídeo não tem um pouco má qualidade, a base com câmeras de telemóveis e assim, então, torna-se um pouco complicado. Mas se... Não, não tem som, este tipo. Mas se tem-me solidão. Isso, não dá. Mas é bastante complicado conseguir manovrar um bocadinho de compra-se convencional, ao mesmo tempo, em planta-lhe da torta. Diz-te que as idosas também têm alguma dificuldade em empurrá-los. Ele aqui estava assim, porque se fecha, eu não consegui empurrar. E eu ainda tenho um bom porte físico, e não consigo manovrar bem, não tenho uma limitação a nível do membro superior. Mas é bastante complicado empurrar uma coisinha destas. As soluções atuais. Existe o projeto de BOSSO, ou melhor, já não existe. Existe o projeto de BOSSO, que foi feito há alguns anos atrás, de uma universidade americana, e que consistia quase no mesmo, que era um caderno de valorizado que seguia a pessoa. Só que eles faziam como câmeras normais, e seguiam a pessoa pela cor da camisola. Ou seja, as duas pessoas... Vamos ver, não é? Ou seja, há muita gente com a camisola à frente, não é? Exatamente. Ou seja, duas pessoas no mesmo local com a mesma cor de camisola... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Exatamente. Para além desse, para além das compras convencionais, já existem as escutas, mas eu já peço as escutas, servem para isso, para as pessoas com o melhor acontecido, poderiam dar as compras, sabe? Uma pessoa que está metida, vou passar para ela, eu pensava, eu conseguiria, mas tenho que fazer um bom esforço físico. E para além disso é desconfortável, passar a minha cadeira, deixar a minha cadeira, voltar a passar para a cadeira, quando atavas compras, então é complicado. Isto... Não cabe muita coisa. E não cabe muita coisa. Seja que é que está mais que cabe. Eu acho que não é assim. Estas coisas nada ajudam as pessoas com mudanças. Isso. Eu tenho noção, tenho experiência própria no assunto, não é? Portanto... O que é que é o projeto do Eagle? É essa cozinha que vocês podem ver, que vão ver mais daqui a pouco, com certeza por Kinect. Não sei se compras. Isto é um protótipo de laboratório, não é? Porque o final nunca vai ser assim. Mas isto é um protótipo de laboratório de trevas. Para usar, tirar, bater, pronto. Fica com a alma, com todas as coisas. Lá, lá, lá. Para um gajo de estado. Então, o sistema foi utilizado completamente autónomo. Tem um material ali por baixo, tem motores e ela anda completamente sozinha. Segue a pessoa sem erro de conhecimento, graças à Kinect. Ou seja, para o trabalho de dois, depois caber uma cor de camisola, que não há problema. Eu já vou mostrar assim como é que isto funciona. Mantenho o alinhamento com a pessoa. A pessoa está aqui, e ele está aqui deste lado. Está sempre atrás da pessoa. Não há erro. Evita os obstáculos. Ou melhor, agora ainda não evita muito. Mas ele vai evitar. Ou seja, eu evito os obstáculos, como ele mantém o alinhamento, acaba por evitar os obstáculos comigo. Mas, por exemplo, um dos problemas que ainda vamos resolver é a parte traseira. Como ainda não tem sensores, se o virar, muito rápido, e se tiver muito junto da parede, ele vai dar uma batete na parede, cada uma com a parte de trás. Mas é um aperto que nós vamos buscar a seguir. alguns sonares, etc. Aquele nome não bate. Não necessita nenhum dispositivo da pessoa a seguir. Ou seja, o que existe atualmente de dispositivos a seguir de pessoas, a pessoa tem que ter um sensor com ela, no mínimo, para poder comunicar entre o cabo e a pessoa. E eu não tenho nada disso. é só conhecimento de imagem, não tenho nada. Portanto, a pessoa apenas necessita de chegar à frente, no sentido comercial, e passar para o caso dela, a pessoa apenas precisa de chegar à frente dele, como vou mostrar a seguir, fazer uma pose, que está a parede estabelecida, e assim, porque daí é só dar as contas. Relaxadamente. Ando lá. Que condições é que o Eagle tem? Pronto, isto aqui não devia estar assim, mas pronto, o princípio falo aqui, né? É uma estrutura em alumínio atualmente, contribuída por uma placa de controle, motores, bateria e computador. Nada mais. Atualmente, depois temos o sensor Kinect, que faz o processamento de imagens, e que faz o conhecimento da pessoa, depois o software que nós desenvolvemos. Um diagrama geral, não sei se consegue incluir bem, mas pronto, temos, basta a placa central, que recebe informação do motor, baterias, e que faz comunicação com o sensor, e com o Kinect, e com o pastista, é muito simples, não é nada de muito complicado, nem de muito sofisticado. Decisamos ainda, uma boa máquina para processar, os altos vistos pelo Kinect, porque ainda existe bastante. Sabe, o raro é não tentar experimentar com o Macalhães, mas ainda não consigo. Que é preciso ser eu. Mas vamos ver, vamos ver se conseguimos. O sensor Kinect, o que é? Para fazer o ouvido, para as pessoas, não sei se eles sabem, tem uma câmera RGB, uma câmera de profundidade ímpar-vermelho, tem aquela noção do 3D, que muitos têm falado, tem microfone para processar áudio, e tem processamento de software próprio. Não sei se sabem, mas o Kinect consegue detectar 48 pontos de articulação do corpo humano. Ou seja, como vocês vão, eu vou mostrar a seguir, quando estiver a mostrar, ele consegue desenhar o nosso cliente completamente. Ou seja, isto aqui é um ponto, isto é outro ponto, isto é outro ponto, isto é outro ponto, isto é outro ponto, a nossa cabeça é outro ponto. Ou seja, todas as nossas relações, ele consegue captar com pontos. E aí, isso é que nos permite fazer um acontecimento da pessoa, e que não haja, ou seja, um detecto de uma pessoa, é só aquela pessoa que ele vai seguir. Daí, não serámos nenhum dispositivo, nem nada para o nosso. O Kinect esta capa, que saiu há muito, muito pouco tempo, tem os drivers do Kinect, que antigamente no Kinect saiu, não havia drivers, não havia drivers da área da primisense, e conseguimos comunicar com outra desta capa, que é o OpenNI, e há outros mundos que eu, comecei a trabalhar com o OpenNI, e com os da área da primisense, só que era muito complicado instalá-los aí, o ambiente do Windows, muitos dinux, conseguia-se, o ambiente do Windows, era muito complicado, também eu disse muito, muito tempo à volta com isto. E ainda, agora é relativamente fácil, o Kinect está a funcionar, pronto. Portanto, consegue-se instalá-los. Mas, agora, com esta capa é só, então, o Kinect está a funcionar, pronto. Portanto, consegue, pronto, comunica com os elementos do Kinect, criando os dados, criando as antigüedas, empregamentos, tem essa capacidade, esta capa, conseguimos tratar da pessoa, que é o chamado, se ela é tal track, faz o processamento avançado de ela, e, neste caso, não, 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 acorda-me nada, tem nada a pensar, pois, não, necessitamos de processá-los, consegue conhecimento de voz, as questões, e, comentações e-lhe já conseguem isso. Comentação e código, onde foram para testar, por exemplo, o que eu vou apresentar aqui, é um código que eles estão, a aquelas altras, o que é que ele passa? Só que o que ele faz é detectar toda a pessoa que esconde à frente, coletam as 4 pessoas à frente e ele detecta a todos. Portanto, não há aquele OK que só detectas 1 e é só aquela pessoa, foi isso que nós depois fizemos. É isso que eu vou passar a mostrar. Isto é muito fácil de instalação, primeiro. Isto é um... são uns... são os prints que ele responde basicamente, mas o que ele faz é a detectação da pose, ou seja, nós pretenimos uma pose, durante uns segundos ele detecta essa pose e vai, quando identificar a pessoa. Isto serve para jogar, ou neste caso nós, para a pessoa a seguir. Lá está o site de pontos que eu tinha falado há pouco, que é o esqueleto detectado. Consegue detectar cada nota, cada articulação da nossa coisa. Diagrama geral do software, não sei se vocês conseguem ver muito bem, penso que sim. E pronto, o que é que isto faz? Ele diz, por exemplo, a 5% inicialização do software, ele faz a captação da cena envolvente. Ou seja, o que é que ele faz? Ele consegue separar o chão do resto. Ou seja, por exemplo, ele agora aqui neste caso, conseguia separar, ele conseguia identificar a bandeira, como um objeto, o chão como outro, e a parede como outro. E a cada objeto que ele detecta, ele atribui cores. Ou seja, o processamento automático que ele faz é isto. Atribui cores, ou seja, quando ele vai em movimento, assim que detecta algo diferente, ele atribui uma aparição. Ou seja, com essa informação nós conseguimos detectar os obstáculos, basicamente, o que é que é que é muito bom. Depois, quando ele detecta o musplay, ele faz o conhecimento que há ali uma pessoa. Aquela pessoa, quando nós temos uma fisionomia própria, ele consegue tratar que há ali uma pessoa, que não é um objeto estático, parado. Então, ele detecta aquela pessoa e está à espera de nós lhe façamos algo. Que é chamada pose. Então, antigamente, começamos com isto. Atribui numa pose. E agora, fazemos isto assim, ele detecta este movimento, e volta a partir isto, está pronto, faz a colaboração, faz a colaboração, e a partir de isto está pronto, aquela pessoa possa gravar. Não sei. Na aula, se vocês já fizeram uns x-focos aqui nem que dirá, também tem que fazer uma pose para ela detectar, ou melhor, para detectar o player. É exatamente o mesmo sistema. Então, vai. Entribui uma coisa a pessoa. Entribui uma coisa a pessoa, assim. Eu vou mostrar o mesmo código. Primeiro. Ok. Este código todo, o get display position, ele já vem no... Ou seja, o web command, instalam o STK, já traz isto tudo feito. Portanto, eu não vou passar a clicar isto comemorizado. Já lá vem lá. Ou seja, assim que instalam o STK, pode logo ocorrer e primeiro interpretar o STK. Portanto, mas o que isto faz é apanhar as posições, os alvos no ecrã, desenhar os segmentos do corpo, desenhar as linhas, que vocês vão ver mais o esqueleto. Ou seja, ele consegue, ele separa tudo. Ele aqui, assim, não é fácil. Tem a espinha, que é o spine. Tem... Tem... Tem várias novas novas. Nós temos, obviamente, a pessoa através das espinhas. Não é? Mas podemos fazer pela cabeça, por exemplo. Ou pelos ombros. Não é? É isso nós fazemos. É isso. É um trabalho de um tutorial bom. Se não vocês podem ver. Junta... Junta... O tutorial bom é fazer o conhecimento. Assim que tratar as populações, ele desenha, propriamente desenha uma linha para... Se nós fazemos assim, ele consegue... Ele consegue tentar esse movimento. Mas eu vou mostrar isso mesmo meio ambiente criado. Aqui nada. Portanto, isto é um trabalho também um pouco de computação gráfica e... O que ele faz. Depois detecta. Vai... Ou seja, e cada pessoa tem o seu idê específico. Não há duas pessoas com o mesmo idê. A pessoa tem... É só aquela pessoa tem... 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 Quando nós gravávamos este movimento, como cada articulação tem um ID e uma posição específica no ecrã, nós conseguimos saber que ele está a fazer isto. Quando nós fazíamos isto, ele gravava a posição no ficheio, o que nós fazíamos era comparar essas coisas que ficavam colocadas no ficheio. Quando a pessoa voltasse a ir lá, mas isto vai estar a fazer uma vez, porque é para a programação, nós fazíamos isto uma vez. Depois a pessoa, num shopping convencional, a pessoa chave, ele iria ver um intervalo daquelas posições. Quando a pessoa faria isto, ele sabe que este chefe está naquele intervalo, ele captava a pouso e basicamente funcionaria a funcionar assim. O que nós encontramos depois, mais à frente já, foi a semana passada, não sei se isto vai funcionar muito bem, mas acho que está. Isto tem que ser protestante. E funcionava bem, mas demorava um pouco e nós não conseguimos perceber porquilo. O que é que ele, ou seja, nós levamos dois segundos e o que está atletado. E o que nós demorava ainda dez segundos, e a pessoa tinha que estar ali em nenhum perigo para ele. Não sei, má programação, provavelmente nossa, não sei. Mas não conseguimos resolver isto. Então, descobrimos um DLL, onde já tem este trabalho feito. Não é? O DRL que existe, vocês podem ver no boot play, vocês acham que ele o comete em Kinect Pit, e é o segundo, vocês veem logo. Ele já tem este processamento da pose feito. Ou seja, nós só precisamos chegar aqui, posture detector, track, faz o track da postura, para ver se acontecia. Nós temos aqui, Black L, Black, se eu posso mostrar-vos isto aqui. Isto, opa, não, é assim, nada, parem um pouco, porque isto ainda está em paz perto. Portanto, ainda está um bocado desorganizado. ainda precisamos, depois não aparentir-se. Não sei se vocês conseguem ver. Isto é na baixa, na baixa. Para o lado do Google. Para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo. 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 Vamos aqui inicializado, posto o detector. Este tackle tackle pode ir para o estado de mostrar a pouco. É o trabalho que ele já vai implementado, portanto, a gente consegue explorar isso quando instalar o STK. Nós temos o left L, que é isto assim. Mas este DLL já tem várias opções. Que é o unjoin, o left hand over add, que é 5. Nós testamos que ele era um bocado publicado, que era basicamente isto assim. Mas temos que estar ali e fazer isto assim. Portanto, nós optamos só por isto aqui. Pode ser este assim, pode ser este assim, pode ser com esta mão assim só, ou assim, pronto. Aliás, eles devem tentar progredir. Portanto, é uma questão depois de vocês explorarem. E basicamente é só isto que nós colocamos. Depois ele quando faz este tracking que contribui ao ID, mas nós temos aqui o consólver, porque quando ele detecta a pessoa, faz o mínimo. Portanto, a detecção da pose atualmente é muito fácil de se fazer. Não é preciso andar como nós andamos, guardar posições, comparar posições. Já não há mais nada disso. Já alguém fez isso. Já alguém fez isso. Funcionou muito bem. Pá, a gente utiliza. Portanto, basicamente é isto agora. A detecção da pose. Essa pose é a pose inicial para o caminho começar a seguir. Exatamente. Ou seja, ele agora não sem ninguém. O pessoal segue à pose, a oferta inicializada, estamos juntos ligados, estamos ligados, não é? E ele não nos mexe. Só quando a pessoa, por isso é que só detecta aquela pessoa e é só aquela pessoa que segue. Porque a pessoa precisa, ou seja, ele está não sempre por me ensalhar, muita gente a passar, porque a gente sabe mais. Portanto, a pessoa faz isto lá à frente dele, ele detecta a pose lá diretamente, pronto, e isso é outra pessoa. A pessoa só precisa fazer essa pose para o cliente saber que há, e é aquela pessoa que deve seguir, nada a mais. Portanto, e investir lá para os gestos que ele tivesse connosco, para ele comunicar em 35 minutos, já anunciando isso. Acho que é muito mais confortável com a pessoa. Ele também faz um olá à câmara, que é bonito sempre fazer um olá à câmara, e fica relativamente. Se outra pessoa fizer um olá, não vai roubar o cliente? Não, porque... Não, não vai. Nós já sabemos isso. Portanto, quando ele detecta uma pessoa, detecta aquela pessoa e está ligada para uma nova suporte. Aliás, Luís, vocês usam o gesto, para quem ainda não usou muito o Kinect com a Xbox 360, é o gesto que eles próprios usam, e é aquilo que eles recomendam para que as pessoas estão habituadas, chegam lá, olham para aquilo, ok, já sei que tenho de abanar aqui a mãozinha, e ele vai começar isto. Quando a pessoa termina, a pessoa deixa o cabinho, cadê-la no botão e pronto. Basicamente, quer muito mais profissional. É uma ideia para a pessoa não estar exatamente a dizer adeus, e ele... Exatamente. Poderia ser, poderia ser. É mais fácil de buscar-lhe e carregar-lhe um botãozinho. Portanto, é mais simpático. É isso, contribuiu no meio de tal objetar-se do carasso. De início, principalmente. É falado, de início, nos primeiros testes, o bom muita vez a frente. Então, já tinha isto. E magulamento, porque isto é calha boa, e não é um bocado duro, é sincero. Então, por isso, está aqui nas costas. E no final, vai ser muito diferente. Sim, vai ser um paciente plástico, o doído, o doito... Muito bem, bom. E voltou os dissonadores de banheiras a fazer desenho? É... Pronto, o direito da movimentação, quanto essa distância inicial, por exemplo, que 200 já não existe. Antigamente, o Open N, ainda não tinha trabalhado para o Open N, e ainda não existia, ou não vai detectar com o N todos. Então, tinha de trabalhar com o Open N. O Open N, a Kinex funciona desde zero, não vai detectar, mas a nível de posições da pessoa, O Opanelico funcionava um bocado estranho, funcionava a partir do 200 a 6. Começava no 200 e quando ficava 1295 é sinal de que a pessoa andava para trás, quando ficava 230 é sinal de que a pessoa andava para frente, funcionava muito assim, mas pronto. Aí já é esta, a distância inicial agora é zero, o conceito é esse, pronto, lá está. A distância igual é porque o carro está parado, mas está parado no novo movimento, a pessoa não se mexeu. Caso a pessoa se movimente, assim que há, vai funcionar um eixo X, Y e Z, tem os 3 eixos. O eixo do X é para andar para a esquerda e para a direita, o eixo do Z, senão estou em erro, é para andar para frente e para trás, o eixo dos outros não é para cima e para baixo. É assim que funciona, não sei. Quando ele tenta o movimento e o eixo, neste caso não é para cima nem para baixo, é só no eixo do X e do Y. Quando ele tenta o movimento, quando o X aumenta é porque ele se solucou para a direita, senão estou em erro. Quando o X diminui é porque ele se solucou para a esquerda e isso acontece mesmo com o Z. Quando o Z aumenta é porque ele se solucou para a frente. Quando o Z diminui é porque ele se solucou para trás. Desculpa, então isso significa que funciona uma rampa ou não? Eu penso assim. Eu penso assim. Deve fechada. Deve fechada ou não. Mas uma rampa... Mas eu penso assim. Não, é assim, ele funciona. Funciona. Porque o eixo dos X continua a seguir, não é mesmo? Mas o eixo dos X continua a movimentar. Nós estamos a andar em prego. Portanto o eixo dos X continua a movimentar-se. Embora o eixo dos X continua a movimentar-se. E como ele está a subir a camera, adapta-se ao nosso corpo. A camera vai estar acompanhado conosco. Daí ele consegue estar sempre a tentar nos escolher. Consegue saber que o eixo dos X está a mexer. Ele consegue nos acompanhar. Ele está próximo de nós mesmo. Eu estou aqui e ele está aqui. Eu estou aqui e ele está aqui. Exatamente aqui. Não há este problema. Portanto ele consegue conseguir essas diferenças. Se ele perder vista... Perde. Eu vou dizer que ele paga. Fica à espera. Fica à espera que eu me volte a tocar à frente dele e passe outra vez a volta. Neste momento ainda está assim. O que nós temos a tentar a movimentar é colocar um botão de pause. Foi uma das coisas que não nos tem dito muito. Que é... Então e se a pessoa... Se farta dele? Não sei. Algum tipo eles não querem só pegar um produto qualquer e é uma coisa errada. E se farta dele. Então nós vamos ter um botão de pause. A pessoa quer um pouquinho de pause. Dá-se para o propósito, João? Tem outra questão? João, no caso dos jogos, há um movimento de pause. Há? Na verdade não sei. Depende. O jogo que eu experimentei... Tinhas que fazer... 45 graus. 45 graus. 45 graus. Da coluna. Ele considerava... Só o quinto. Só o quinto. Só o quinto. Mas... Mas... Vou ver isso. É o... É o movimento. Até podia aproveitar o microfone. Para tratamento de imagem. O problema é o stack e as coisas todas. Temos que ter intenção disso. E dentro de um centro comercial há muito ruido. Muito ruido. Portanto, é mais fácil do opose ou botãozinho do que do comando suposto. Imagina que era sopa. Parecia um miúdo. Sobe. Exatamente. 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 É muito por aí. Mas olha que é andar atrás eu... Psst 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 e ele vir atrás era giga. É verdade. Psst psst. É como se fosse um animal de cima. É. Mas o último que eu queria fazer era... Era um trabalho explicado pelo movimento da cabeça pela extinca. Não é? O ponto que ele faz dar certo aos dois. E exige como nós nos movimos. Na técnica que a nossa cabeça se moviu para frente. Fazemos um movimento em frente. Na técnica que a cabeça se moveu para frente. Na técnica que a cabeça se moveu. Então ele faz dar mais força aos dois motores. Neste caso ainda aparentado. Mesmo a velocidade dos dois motores. Andamos logo para uma direcção. Vai ficar falando. Ele dá mais força no motor do que no outro. Então consegue rodar connosco. É simples. O cálculo de distância. Lá está. Porque nós inicialmente começamos com uma distância constante. Mas eu perdi isso um bocado. Porque quando eu virava. Nós definimos uma velocidade distante. Eu tenho desde o zero até o 5. Tem uma velocidade de 0 até o 250. Se não me engano. Nós fizemos uma velocidade alucana. Fez-me muito incrível. Então nós atualmente ainda não conseguimos. 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 A parte de fazer muito rápido. O piné. Baralhava-se. Ou seja. Porque a posição variava muito rápido. Como variava muito rápido a posição. Ele captava outras coisas. Então o baralhava sobra. Porque agora nós temos uma velocidade dinâmica. Não é? Nós temos um intervalo. Ele tem uma velocidade inicial. Uma velocidade final. E ele consegue calcular a distância entre essas velocidades. Não é? Mas é que é assim que se passa. Ele consegue calcular a velocidade. E consegue. Você vê que nós andamos muito mais. Ou andamos mais vagar. Consegue fazer essa. Compensa a velocidade. Não é uma velocidade que anda sempre a 10. Não. Consegue ir pelo zero. Passando por um. Pelo outro. Pelo outro. Pelo outro. É gradual. Nós aumentamos a velocidade. Ele aumenta. Nós treinamos a troca também. Portanto. Basicamente. É assim que funciona. Podem empreender. Vou mostrar aqui. Como é que ele. Lá está. Mas aqui. Nesta parte já tem a pessoa identificada. Já. A pessoa está completamente identificada. Através do outro. Podem ver. Nós atribuímos uma velocidade. Fazemos a velocidade. Fazemos a posição. Tocamos a posição. Tocamos a posição. Da pessoa. E depois vai calcular. Lá está. É. 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 Nós inicialmente. O que nós tínhamos no Benelli era. Quando ele captava aqui. Ou seja. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Faça pose. Esta distância entre nós ficava sempre. Ou seja. E não era nada bom. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Quero colocar as compras aqui. E eu. Estava lá. Estava lá. Não. Não funcionava. Mas se eu fizesse pose. Aqui. Ou seja. Estava aqui. E se eu tivesse a pose aqui. Conseguia manter. Ou seja. A tática era. Fazer a pose mais próxima da possível. Mas se tivesse a pose muito próxima dele. Ele não conseguia captar. A pessoa demasiado próxima. Agora acontece. Não. Eu estou aqui. Faço a pose aqui. E ele. Chega-se. Logo. Automaticamente. Ou eu vou passar a mostrar para ele. Porque é. Pá. É algo. Foi uma. Foi algo que eu notei. A nível que precisa de velocidade. E tudo. É que vai ter muito diferente. Uma bananinha. Muito melhor. Portanto. Vocês experimentem com uma STK. Porque vão. Vão. Vão ganhar. Muito. A nível de. Controlo de velocidade. É quase muito o mesmo. Quando é para um lado. É para o outro. Quando é mais. É menos. Portanto. Depois. Isto. Eu posso finalizar. Isto quase. Para vocês. Poderem necessitar. Como de favor. Tenho em casa. Portanto. É algo. Fácil. De implementar. Penso que aqui. Não tem que preocupar. Basta. Que é sempre importante. Por acaso. Ele não. Pronto. E depois está sempre. Isto é um loop. Constante. Não é. Lá sempre. Na altura. Por. O. 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 Eu tenho a EPD-25, percebe-se? Neste tenhas, opá, num plano normal, consiga ligar os motores, não é? Através do VASI-2C, faz tudo. Neste tenho essa capacidade, opá, com seis reais, depois ligas a placa ao PC, não é? Precisa dar o documento para processar a informação. As placas do PC não têm esse poder de processamento. A placa apenas serve para fugir a informação dos motores e dá-las ao computador, que é o computador atual. Naquele gráfico que estava aqui, o computador atual, não é? Mas aí é no sentido de... Eu estou a perceber, eu vou estar a dizer. É no sentido de... Porque ele vai fugir a informação, não é? A posição da pessoa. E tem que comunicar com a placa também. Mas isso funciona mais a nível de hardware, percebe-se? Então, se calhar aquela seta nem ia estar lá. Porque a placa... O Kinect vai só comunicar com o computador. E também o computador é que faz um trabalho de software, não é? Não é que faz essa questão toda. Será que aquela seta nem... De eu estar lá. Mais questões sobre isso? O mercado, onde eu pretendo entrar? Centros comerciais, o esporte das compras, aeropostos, esporte de bagagens, em hospitais no sentido de nós futuramente teríamos pré-programar as rotas no robô. Ou seja, imaginem a cozinha de um hospital. Precisa levar a comida para os diversos pisos, não é? Isto, o previamente programado, não consegue mudá-lo sozinho. Precisa levar um pouquinho da alimentação para os pisos. É algo que nós queremos fazer futuramente. mas mesmo que nós respeitamos o que é que as pessoas que são operadas ainda na hora, e aí tiveram que tomar a bagagem em juros. Exatamente, exatamente. Já são possíveis aplicações estruturas para nós não sufrir, para as necessidades, adaptando, basicamente, o conselho. Na residência, para transporte e objetos, aí tudo o que se chama de transporte, a nível industrial, isto é final, isto surgiu-me uma ideia para termos de pensar isto. Na indústria, do avião pessoal, em câmaras, por exemplo, na televisão, mas tem que ter lá o operador para seguir a pessoa, por exemplo, com isto, a câmara, a seguir a pessoa, e gravar. Portanto, há imensas aplicações, que não as nem esquecem mesmo, a cidade surgiu a semana passada. Portanto, que vai e vai e vão surgindo. Qual a qualidade se a ficarem úteis, é muito mais importante. Conclusão. Isto também está ao contrário, a gente vai ficar sem frio. É isso. Vocês não, acho que programas. Pronto. Estão a ver? Não, e os câmara mesmo sem colhar. Atenção. E o câmara mesmo sem colhar. E o câmara mesmo sem colhar. O objetivo ligou. Neste momento, eu também vou utilizar que auxiliações com mobilidade no transporte de objetos. Pode ser utilizado em serviços comerciais, aeroportos, residências, hospitais, etc, etc, etc. E a missão, pá, e a minha principal missão é a ver a tecnologia para melhorar o mundo. O que é que foi feito com o intuito de fazer jogos? É muito vítima, que sou divertido-se uma hora em casa. Mas fora isso, isto tem potencialidades que possam ser utilizados. E a Microsoft não tinha pensado nisso. Provavelmente, portanto, nós vamos usar coisas. Agora chegou a barcoa. Vamos mostrar. e espero que isso funcionem. Agora vou ter que ligar aqui. Ah, espera aí. Antes disso, vou mostrar uma folha. aqui. Ok. Conseguem ver? Conseguem? Isto é o que vai endorir, com este campo. Estes três ecrans, tudo conseguem ver de fazer. O movimento, ele ainda não detectou. eu estou aqui, já está detectado. Detetado, já detectou. Eu detecto aqui, ele através do... Ele estive, vou me virar um pouco. Este primeiro é que ele detecta o cenário envolvente. Ele detecta a pessoa, mas se ele implementar a câmera, ele consegue detectar a mesa, consegue detectar a parede, e tem muito cores diferentes a isso. Acho que é um pouco. Aquele lado, ele já está todo escolhido. É com aquele lado, que nós vamos trabalhar um pouco. Passa aquela... Já está. Fiz. O pi já está. Capto. A partir de agora, se ele ligar, ele já vai seguir. Portanto, a partir de agora, já está. Trabalhado. Tenho desculpado o microfone, a dizer, bom dia. Tchau. Tchau.